Hércules é uma das grandes joias do futebol brasileiro. O camisa número 35 é um jogador que tem uma capacidade de dominar o meio campo como poucos e também finaliza muito de fora da grande área. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui no canal Jogo Direto e neste vídeo a gente vai falar sobre o estilo de jogo de Hércules, um dos atletas mais talentosos do futebol brasileiro nas últimas temporadas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. E por que a gente diz que o Hércules é um talento, né? A gente vai ver que a idade, 24 anos, 1,78m, volante, uma característica de jogo que é o infiltrador, o cara que entra na grande área. E como a gente vê aqui nesse mapinha, tem um domínio completo do meio campo. E nas valências, cara, é o que a gente está vendo aqui. Defensivamente é muito bom, velocidade boa, força física, explosão muito interessante. Passe e finalização está desenvolvendo bastante. Não tem o cacoete do drible até, mas a gente vê que é um jogador muito completo para a posição. E nessa temporada, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, são 26 jogos, média de 72 minutos por partida, são 4 gols marcados e uma característica muito interessante nesses gols que a gente vai ver mais à frente. 53% de acerto na bola longa, que é um aspecto que ele tem evoluído bastante na sua construção. Média de 1,6% de desarmes por partida e 3,5% de bolas recuperadas por jogo. É um jogador que, como a gente vê no mapa, domina o meio campo como poucos no Brasil. Tem caminhado para ser um todo campista. Claro, precisa desenvolver alguns aspectos do jogo curto, do jogo associativo. Mas dentro de um universo que atende a sua característica de ser um infiltrador, de um cara que percorre muito campo, é um jogador que consegue ter um domínio do meio campo muito interessante. Uma das grandes virtudes do Hércules é a sua capacidade defensiva. É um jogador que, dentro da estrutura do Voivoda, cai como uma luva, porque é um atleta muito agressivo, que tem um time correto para subir pressão, principalmente nesses momentos que a equipe do Fortaleza está marcando de forma mais alta dentro do campo e consegue percorrer grandes distâncias. Isso a gente vai ver. Olha como o time do Fortaleza faz esses encaixes individualizados. E o Hércules encaixa muito bem no seu marcador. E isso favorece com que a equipe do Fortaleza possa recuperar essa bola. Ou aí, ou induzindo o adversário a buscar essa bola mais longa e aí os zagueiros retomarem a posse de bola. O Hércules, como eu disse, tem a capacidade de pressionar, é agressivo, percorrer grandes distâncias. Então, isso mostra que ele tem uma grande capacidade de cobertura de campo e mantendo a alta intensidade, trocando de marcador. E aí, vai pressionar, mais uma vez, sobe, pressiona, vem de novo aqui, vem, pressiona. Não perde a resistência, não cansa. É um jogador altamente resistente e que, como a gente está vendo, tem um senso de posicionamento, um senso de cobertura de campo muito grande. Sobe, agressivo, troca de marcador, agressivo ainda. Mais uma vez, troca e faz o adversário mandar essa bola para trás. É um jogador que é, de fato, muito, muito, muito forte dentro da estrutura do meio campo. Porque a gente está vendo, retoma a posse de bola, é agressivo, pressiona, incomoda o adversário. Olha como ele briga, ele disputa o espaço. O meio campo é pequeno para o Hércules. O Hércules é um jogador que consegue dominar o meio campo muito forte. Olha ele subindo a pressão. Ele não pode ver alguém sem pressão porque ele sobe a pressão e induz o cara a jogar pelo lado. Então, é um jogador vital dentro da estrutura. E nas situações de bloco mais baixo, ele acompanha o jogador. Faz bem a cobertura, o Tinga saiu, troca, faz essas coberturas muito bem. É um jogador muito bem sintonizado e pressionando, fazendo o cara correr para trás. E a gente vai ver que o Hércules é um cara que é inteligentíssimo. Olha como ele pressiona. Olha no bloco mais baixo. Ele pressiona, o cara de costas, ele sobe a pressão. Mas, ofensivamente, o que é que o Hércules aporta à equipe do Fortaleza? A gente vai ver a partir de agora. Mas, antes, eu queria pedir a você para deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, que é muito importante para que a gente possa alcançar a meta de 10 mil inscritos. O torcedor do Fortaleza ajuda a gente nessa empreitada que a gente está aqui, trazendo conteúdo sobre o futebol nordestino. Ofensivamente, a gente vai ver que o Hércules é um jogador que atua em uma zona mais entrelinha. Em muitos momentos, não participa dessa construção mais baixa. Fica mais nas costas da primeira linha de pressão da equipe adversária, como a gente vê. Sempre se colocando entre uma janela e outra. Entre um jogador e outro. Porque nessas janelas, entre um atleta e outro, é que os espaços aparecem. E aí, dessa forma, ele pode receber essa bola. Mas, a gente vai ver que o Hércules tem uma certa dificuldade. Aqui, ele está mapeando. Um detalhe que é muito importante. A capacidade de estar olhando como é que está o seu entorno. E o Hércules utiliza muito bem esse quebrar de pescoço. É um jogador antenado ao que está acontecendo durante a partida. Mas, ele é um jogador que, como eu disse, gosta de percorrer grandes distâncias. E o seu domínio também. Ele é um jogador que precisa de espaço para dominar. Veja que o domínio dele é mais longo. Não é um domínio tão curto naquele espaço reduzido. Então, ele prefere jogar assim. Por fora da pressão. Ele se sente muito mais confortável. Trabalhando por trás da linha da bola. Porque, dessa forma, ele consegue ter espaço para o seu domínio. E aí, enxergar o jogo. Fazer a bola correr. Chegar a um companheiro. Numa situação mais confortável. Ele se sente muito mais à vontade. Olha como o domínio dele é mais longo. E isso faz com que o Hércules tenha a capacidade, muitas vezes, de desenvolver a bola longa. E a gente tem visto isso muito forte nessa temporada de 2024. O Hércules buscando conectar mais passes longos. E ele tem acertado bastante. Tem contribuído bastante nessa diversificação de passes da equipe do Fortaleza. Olha aqui. Uma situação num bloco. Num bloco não, perdão. Numa zona mais baixa do campo. Se livrando bem da marcação. Domínio mais longo. Consegue limpar bem. E aí, vira o jogo. Inverte a jogada numa bola mais longa. Então, o Hércules tem aparecido, melhorado esse fundamento da bola longa. Que contribui muito para a equipe do Fortaleza diversificar a sua capacidade de construção. Não só no passe curto, mas também através agora do passe longo. Olha ele trabalhando por fora da pressão. Ele se sente muito mais à vontade mais uma vez. E conectando o companheiro no lado oposto. O time do Fortaleza ganha uma peça importante nesse tipo de jogada. E outro detalhe que a gente vê, quando ele baixa um pouquinho mais, tem também o jeito. Se não está pressionado de costas, consegue conectar os companheiros por dentro. Consegue ganhar, mas a gente vê que ele se sente desconfortável. Olha como no espaço mais reduzido, ele não consegue evoluir tanto. Mas ele tem essa capacidade aqui, que a gente precisa se situar. Olha como o Hércules faz bem o movimento. O Pikachu baixa um pouquinho e o Hércules faz a diagonal de dentro para fora. Essa é uma movimentação muito, muito, muito forte do Hércules. O Hércules consegue fazer isso muito bem. Olha o Pikachu baixou. Olha o que o Hércules vai fazer. Fazer essa diagonal. O Pikachu entrou, subiu um pouquinho para fazer um movimento de apoio. O Hércules faz a diagonal, ocupando o espaço que era do Pikachu. E aí vai sair o gol, por exemplo, contra a equipe do Grêmio. Essa é uma movimentação que o Hércules faz bastante e confunde muito bem os adversários. E ele consegue fazer muitos gols dessa forma. De novo, time do Fortaleza construindo. O Hércules aqui por dentro. O Pikachu baixou um pouquinho aqui. E aí ele vai fazer de novo a diagonal. Tem ele, o Tinga ali, mas ele vai fazer essa diagonal. O Tinga também vai fazer esse movimento de ultrapassagem. Ele entende muito bem que o Tinga ocupou o espaço. E aí ele vai atacar, vai infiltrar a grande área, que é outro detalhe muito forte no jogo. Do Hércules. Essa infiltração na grande área, esse peso na grande área que ele dá. É fundamental para que ele possa definir as jogadas, como a gente viu anteriormente. Mas também atrair a marcação e limpar a entrada da grande área, como a gente vai ver nesse lance aqui contra a equipe do Flamengo. Ele traz a marcação do volante da equipe do Flamengo. E libera o espaço para que o Lucero possa receber essa bola na entrada da grande área e fazer o gol para a equipe do Fortaleza. É um jogador altamente inteligente e tático. Ele contribui bastante. Olha como ele trabalhando por fora da pressão, conseguindo conectar seus companheiros aqui nesse jogo contra o Cuiabá. Achando o Breno Lopes na ponta. Aí o Breno Lopes vai para a jogada de um contra um. Aí a equipe do Fortaleza vai trabalhando essa bola, volta no Hércules. O Hércules já mais próximo, mais por fora da pressão ainda. E agora ele identifica o espaço. O time do Cuiabá voltou-se todo para o setor da bola. Liberou um espaço ali na grande área. Ele infiltrou. Aí recebe essa bola e aí finaliza para o gol. Mais um gol marcado pelo Hércules. De novo, olha o Hércules. Lá a jogada do Pedro Rocha. O Hércules infiltrando na grande área. E novamente fazendo o que? Peso na área. Sendo mais um jogador para ganhar esse rebote. Ou receber essa bola e fazendo o gol. Mas outra coisa que tem chamado muito a atenção no Hércules. É a sua capacidade de finalizar de fora da grande área. E isso é fundamental. Principalmente nas jogadas de rebote de bola parada. Ele consegue fazer muito bem essa finalização. Ganhar esse rebote. Sempre posicionado aqui. Fora da grande área. Dominando esse espaço ali na meia lua. E isso tem rendido alguns gols nessa temporada. E aí é um jogador que tem contribuído bastante. Finalizando de fora da grande área. Para a equipe do Fortaleza. A partir dessas jogadas de escanteios. Ou também de faltas. E aí torcedor do Leão do PC. Gostou desse vídeo? Então não esquece. Deixa o like. Se inscreve no canal. E ajuda a gente a bater a meta de 10 mil inscritos. Como sugestão. Vou deixar dois vídeos. Para que vocês possam maratonar. Aqui no canal do Jogo Direto. Tchau. Tchau. Tchau.